Eu vejo o Brasil, mesmo com todas as dificuldades do nosso cenário econômico, a gente demonstrou isso nesse PAN, evoluindo em vários esportes, conseguindo boas marcas, trazendo alegrias para a população. Eu acho que o papel do esporte também é esse, aliviar as pessoas, trazer um sentimento de patriotismo importante, de gostado, de ser bem representado. Então, eu entendo que o Brasil hoje tem uma posição de destaque, a gente consolidou essa posição mais uma vez, alcançamos um resultado imédito, saímos daqui bem satisfeitos. O resultado obtido aqui é reflexo de um grande investimento que foi feito ainda na preparação das equipes para 2016. É só você olhar vários dos valores que conquistaram, estão conquistando medalhas aqui, também conquistaram ou ficaram próximos dessa conquista em 2016. O COBE estabeleceu com a sua nova gestão um plano estratégico voltado para que nós buscássemos otimizar os recursos existentes, buscar captar novos parceiros, reduzir custos internos, de forma que tudo que nós tenhamos de recursos, tudo que nós tenhamos de possibilidades que envolvam recursos financeiros ou que a gente possa prover de serviços, e serviços aí tem a ver também com qualificação de recursos humanos, tem a ver com a área de ciências do esporte, tem a ver com serviços da área médica, fisioterapêutica, tudo que nós possamos oferecer para os atletas sejam bem utilizados, tenham como ser mensurados em relação à sua efetividade, que produzam, permitam para a gente um maior controle sobre esse investimento que está sendo feito. Acredito que o resultado obtido dentro dos jogos traduz um pouquinho isso. No momento difícil da economia mundial, brasileira, do segmento esportivo dentro do país, do esporte de alto rendimento, que é onde sempre as pessoas entendem, às vezes, mais como gasto do que investimento, se obteve um resultado extremamente significativo, que é fruto da eficiência da aplicação desse recurso. Nós precisamos ainda evoluir bastante dentro da nossa estrutura interna, porém, hoje, o trabalho realizado pelos clubes, pelo Comitê Olímpico, pelas confederações, com o suporte das bolsas do governo, a participação das forças militares, essa combinação de fatores permite que um grupo de atletas ainda se mantenha em alto nível de treinamento e consiga obter marcas interessantes a nível internacional. No Rio, a gente teve o melhor desempenho da história dos Jogos Olímpicos, e aqui você deixou muito claro que não tem essa de piorar, se a Inglaterra conseguiu melhorar, porque o Brasil não pode. Para chegar lá e conseguir melhorar, qual é a conta? Com quantos esportes o Brasil precisa chegar com chances de medalha para conseguir ultrapassar a marca do Rio? Eu entendo, assim, para a gente manter o patamar que nós obtivemos no Rio, de 12 medalhas medalhistas, a gente tem que, pelo menos, ter esse potencial acima de 20. Se a gente conseguir chegar nos Jogos, daqui a um ano que vem, com mais de 20 modalidades, com potencial de conquista de medalhas, a gente passa a ter uma chance de conquistar um resultado igual ou melhor. A gente tem hoje essas 20 modalidades, você acha? Estamos caminhando, ainda não. Ainda tem um tempinho para a gente fazer determinadas correções em modalidades que ainda não estão no caminho. Para a gente conseguir ainda fazer investimentos para manter modalidades que atingiram esse patamar ainda, com potencial, eu sempre sou muito realista. É um desafio a ser enfrentado. Temos potencial, mas ainda temos muito trabalho pela frente.